1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 6 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 6 O chico tá, todos já não podem ver Coisa que sou o coração, o chico tá, né O nada que é o mesmo amor, me impossível ser que sou brilho O que é 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 O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.